Olá, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso Desafio 2X. Nessa semana, a gente vai falar sobre objeções. O que é uma objeção? Uma objeção é aquilo que impede um consumidor de virar seu cliente, aquilo que impede o consumidor de comprar de você. Por exemplo, será que entrega na minha cidade? E aí ele não compra enquanto ele não souber disso. Ou então, essa dedetizadora, eu tenho um cachorro. Será que o material para dedetizar não prejudica a saúde do meu cachorro? Ele não vai comprar de você enquanto ele não descobrir essa resposta para essa dúvida que ele tem. Ou então, mas será que esse hotel, ele aceita crianças? Porque eu tenho meus filhos aqui, eu preciso ir para lá, mas tem hotel que não aceita criança. Ele não vai conseguir comprar enquanto ele não resolver essa objeção. Então, existem barreiras que impedem a pessoa de comprar de você. E essas barreiras são as objeções, as dúvidas, os questionamentos. Enquanto você não responder, essas objeções você não consegue vender. E as objeções muitas vezes não são ditas. A pessoa fica pensando e tentando descobrir sozinha. É incrível isso. A pessoa fica tentando descobrir sozinha, ela não pergunta. Então, você tem que saber quais são essas objeções. Então, nessa aula, o que você vai fazer que é importantíssimo é listar todas as objeções possíveis e imaginárias que fazem com que um cliente não cumpre de você. Por exemplo, digamos que você tenha uma pousada. Aceita criança? A piscina é muito funda, porque meu filho, ele é pequeno. Vai que ele cai na piscina. Ou então, fica perto da praia? Qual a distância? Mas a praia que fica perto da pousada, são aquelas praias de cascalho ou é uma praia boa? Mas tem onda na praia? Tem minha criança. Vai que tem onda, ele entra no mar, não pode. Mas a pousada, ela... Como é que são os quartos? Porque tem quarto que é tão devassado, gente. E a piscina? A piscina é aquela piscina que fica no... Porque tem aquelas pousadas que elas são tipo um quadrado, assim. A piscina fica aqui. Aí eu fico super com vergonha de entrar na piscina, todo mundo tá no quarto, me olhando ali. Como é que é a piscina? É assim, é devassado? Todo mundo fica vendo? Ou é mais escondidinha? Tem um monte de objeções, mas um monte. E você tem que descobrir quais são essas objeções, essas dúvidas, esses questionamentos. Então, essa aula, o que você vai fazer é levantar tudo quanto é objeção possível. Tem um produto, que é um produto americano, que ensina como conquistar uma mulher. Tem um monte de produto assim lá nos Estados Unidos. E tem um produto que ele mata todas as objeções possíveis e imaginárias pra pessoa comprar. E uma das objeções que ele descobriu é, uma pessoa mandou um e-mail pra ele no suporte. Eu tenho cachorro. Se eu arranjar uma namorada que não gosta de cachorro? Não. Se eu arranjar uma namorada, eu vou ter que deixar meu cachorro sozinho. E ele respondeu, arranjo uma namorada que gosta de cachorro. Pronto, acabou. Então, tem muitas objeções. Então, o que você tem que fazer agora é escrever aqui embaixo quais as objeções todas que você conseguir imaginar do seu mercado. Ok? Então, escreve aqui e até a nossa próxima aula.